Uma coisa que tem ficado cada vez mais clara com o passar dos anos na NBA é que ninguém consegue ganhar sozinho. Não importa o quão talentoso, o quão maravilhoso um jogador é, ele não vai conseguir ser campeão sozinho, ele vai precisar de ajuda. Michael Jordan não ganhou sozinho, LeBron James não ganhou sozinho, Magic Johnson, Karim, Curry, Bird, Duran, nenhum desses caras ganharam sozinhos. Eles precisaram de ajuda, eles precisaram ali de uma coestrela, de um sidekick pra ajudar eles ali nas conquistas. E nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, eu preparei aqui uma lista com as quatro melhores coestrelas da história da NBA, os quatro melhores sidekicks que a NBA já teve. E só pra explicar, um sidekick é basicamente o cara que ajuda o protagonista, é um termo que é muito utilizado no cinema pra falar sobre o parceiro do mocinho, por exemplo. O Robin, o Robin era, era barra é, o sidekick do Batman, entendeu? Então, só pra explicar, quando eu falar sobre sidekick eu tô falando sobre isso, sobre o cara que é parceiro do protagonista. E nesse vídeo eu irei falar sobre os quatro melhores que a gente teve na NBA, na minha opinião, né? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora aqui com o primeiro nome. E só pra deixar claro, não tá em ordem, viu? Não é um top 4, é só uma lista com, né, as quatro melhores coestrelas. A primeira coestrela que eu listei aqui é um dos meus jogadores favoritos da vida, né? Um jogador que até foi protagonista em alguns momentos, só que durante toda, basicamente toda a sua carreira, ele foi ali um sidekick, ele foi ali uma coestrela de um dos melhores jogadores da história da liga, que é o Tim Duncan, né? E aí, o sidekick dele, que está nessa lista, é o Tony Parker. O Tony Parker foi o principal companheiro que o Tim Duncan teve durante a sua carreira, claro, teve ali também o Manu Ginobili, que jogou muito tempo com ele, só que o Tony Parker, ele, cara, desde 2001, ele foi ali o companheiro, ele foi ali o parceiro do Tim Duncan. Então, eu considero o Tony Parker o principal sidekick que o Tim Duncan teve. E o Tony Parker foi absurdo, né? O Tony Parker, ele foi crucial em todos os títulos que o Spurs ganhou nessa era extremamente vitoriosa que o Spurs teve ali nos anos 2000. E no dia de 2007, inclusive, o Tony Parker foi MVP das finais, então ele teve uma importância, uma participação tremenda ali nas conquistas. Na década de 2010, o Tony chegou até a meio que ser o líder técnico do Spurs por conta da queda física que o Tim Duncan acabou sofrendo ali na sua reta final de carreira. Daí o Tony Parker, ele meio que se tornou o grande nome do Spurs por um período. Mas, no geral, cara, o Tim Duncan era a estrela e o Tony Parker era o co-star, era a co-estrela ali do Tim Duncan. E executando esse papel, o Tony Parker, pra mim, foi um dos melhores de todos os tempos. É um cara que foi seis vezes All-Star, quatro vezes All-NBA, foi quatro vezes campeão, sendo MVP de uma das finais. E por isso que eu coloco ele nessa lista de melhores sidekicks de todos os tempos. Seguindo, vamos aqui pro segundo nome, que é uma das melhores co-estrelas da atualidade. Um cara que até tentou deixar de ser uma co-estrela, tentou ali ser protagonista, só que acabou não dando muito certo. Ele não deu certo como protagonista, mas como co-estrela, como sidekick, ele foi e é fantástico. Tô falando do Carl Irving. Quando o Carl Irving foi draftado lá em 2011, a expectativa era que ele assumisse o posto de dono do Cleveland Cavaliers. Um posto que foi deixado pelo LeBron, quando ele foi ali pro Miami Heat. Só que depois de três temporadas ali, o LeBron voltou pro Cleveland. Voltou pro Cleveland e voltou a assumir o trono. Voltou a ser o rei do Cavaliers. E aí, o Carl Irving, que vinha sendo preparado pra ser o novo rei de Cleveland, acabou tendo que assumir um papel mais secundário ali no time. Só que é errado dizer que o papel dele foi secundário, porque o Carl Irving, ele meio que foi o braço direito do LeBron. Ele foi o complemento perfeito do LeBron ali no Cavs. Os dois funcionaram muito bem juntos, tanto que ali no título de 2016, o Carl Irving teve um grau de importância tão grande quanto o LeBron. Tanto que se você for puxar os números do Carl Irving nas finais contra o Warriors, aquela final lendária da virada do 3x1. Cara, assim, se você olhar os números do Carl Irving, se você olhar pras atuações que o Carl Irving teve, não seria absurdo que o Carl Irving fosse eleito MVP daquelas finais. Porque o Carl Irving jogou demais, jogou demais, teve atuações brilhantes, foi ele que matou a bola da vitória. É que a galera esquece, né? A galera lembra muito do bloco do LeBron e Godala. Só que a bola da vitória, a bola que deu o título pro Cavaliers, que finalizou ali a maior virada da história das finais, essa bola, quem matou foi o Curry. Então, o Curry, ele foi tão importante quanto o LeBron. É que o LeBron, até pela parte defensiva, o LeBron, ele foi muito gigante naquelas finais. E ele era o grande nome daquelas finais, né? A narrativa era toda voltada pro LeBron dar ali o primeiro título pro Cleveland, cumprir a promessa que ele fez quando saiu. Então, o LeBron, ele ganhou aquele MVP das finais, merecido pra caramba. Só que se o Curry tivesse ganhado, também não seria injusto, porque ele realmente foi fantástico. Então, o Curry, ele foi uma co-estrela perfeita pro LeBron. Perfeita, só que chegou um momento que o Curry, ele não quis mais ser essa co-estrela. Ele quis ser a estrela principal. Ele quis capitanear um projeto. E aí foi quando ele foi trocado ali pro Celtics pra tentar ser o cara daqueles Celtics que tava se formando ali com o Tata, com o Jalen Brown, com o Marcos Smart. Então, o Curry, ele deixou esse posto de co-estrela pra tentar ser protagonista. Não deu certo. A gente sabe que a passagem do Curry pelo Celtics não foi bem sucedida. Tanto que, até hoje, os torcedores de Boston odeiam o Curry Irving. O Curry, ele tranquilamente é um dos jogadores mais odiados pela torcida do Celtics. Porque ele não deu certo. Foi um desastre. Fez um monte de merda por lá também. Prometeu coisas pra torcida. E acabou fazendo o contrário, né? Pô, o Curry, ele prometeu que ia renovar com o Celtics. Ele prometeu no Teddy Garden, microfone na mão. E aí chega off-season e ele vai pro Brooklyn. Entendeu? Então, o Curry não deu certo como protagonista no Celtics. Também não deu certo como um dos protagonistas no Brooklyn. Ele chegou lá no Brooklyn pra ser meio que também o líder daquele projeto. Foi um desastre. E aí o Curry voltou pro posto que ele melhor funcionou na carreira. Que foi como co-estrela. Só que, dessa vez, ele se tornou co-estrela do Luka Dontich. E tem dado muito certo. O Curry, ao lado do Luka, fizeram uma temporada passada fantástica. E colocaram o Dallas de volta nas finais depois de 12, 13 anos. Assim, os dois foram muito bem. Foram absurdos. E nessa próxima temporada, essa dupla tende, de novo, a ser uma dupla muito bem sucedida. E pra mim, esse é o posto que o Curry tem que ocupar até o fim da carreira. O Curry, e isso não é demérito nenhum, mas assim, o Curry, ele não nasceu pra ser líder de projeto. Ele não nasceu pra ser a estrela principal. O melhor Curry Irving é sendo ali a co-estrela de alguém. E tá tudo bem. Nem todo mundo precisa ser o LeBron. Nem todo mundo precisa ser o Jordan. Tá tudo bem você ser uma co-estrela. E o Curry é muito bom executando esse papel. Tanto que, pra mim, ele é um dos melhores da história, sendo esse sidekick. Por isso que eu coloco ele aqui nessa lista. Estamos falando de um cara que foi campeão, que chegou em 4 finais. Chegou em 3 pelo Cavs, né? 15, 16, 17. E chegou nas finais pelo Dallas. Então, é um cara que chegou em 4 finais, ganhou um título. É um cara múltiplas vezes All-Star, múltiplas vezes All-NBA. É um jogador espetacular. E que tá ainda em atividade e pode tornar esse currículo dele, que é muito bom, ainda melhor. Então, Curry Irving, pra mim, é um dos melhores sidekicks de todos os tempos. É um cara absurdo executando este papel. Vamos lá, terceiro e penúltimo nome dessa minha lista. É um cara que fez parte de uma das duplas mais marcantes dessa história recente da NBA. É uma dupla que ganhou 4 títulos e que foi o símbolo de uma das maiores dinastias da história da NBA. Tô falando dos Splash Brothers. Nessa dupla, o Stephen Curry era o grande protagonista, era a estrela principal. E o Klay Thompson era a sua co-estrela, que também brilhava em diversos momentos. O Klay, ele... E assim, é muito louco, né? E que a gente tem que falar dos Splash Brothers no passado, né? É louco isso, né? Ainda tô tendo uma certa dificuldade em encarar essa realidade. Que os Splash Brothers acabaram. É muito doido isso, né? É muito doido. Mas enfim, seguindo, né? O Klay Thompson, ele é um cara que... A gente fala muito do quão revolucionário o Curry foi. Por conta aí das bolas G3 e tudo, da revolução que ele causou no esporte. Pra mim, o Curry é um dos jogadores mais revolucionários da história da NBA. É um cara que mudou o esporte. Só que o Klay Thompson, ele também tem muito mérito nisso. Ele merece muito crédito por essa revolução. O Klay Thompson, ele já se consolidou como um dos melhores arremessadores da história da liga. E é um jogador que detém alguns recordes impressionantes, né? Eu separei só alguns aqui pra passar pra vocês. Ó, o Klay, ele é o segundo jogador na história da NBA que mais matou bolas de 3 nos playoffs e nas finais. Ele é o segundo. Sabe quem que tá na frente dele? O Stephen Curry. O Stephen Curry. Então, ele é o segundo com mais bolas de 3 em playoffs e em finais. Ele é, até hoje, o jogador que precisou de menos tempo pra marcar 60 pontos em um jogo. Ele marcou 60 em 29 minutos contra o Pacers lá em 2016. Uma coisa surreal. Surreal. O cara marcou 60 pontos em menos de 30 minutos. É uma coisa bizarra que dificilmente vai se repetir. Ele é o cara que, até hoje, tem o recorde de mais pontos em um só quarto. Ele marcou 37 no terceiro quarto contra o Kings lá em 2015. Eu lembro desse jogo. Foi uma coisa inacreditável que aconteceu. E ele é o dono do recorde de mais bolas de 3 convertidas em um só jogo na história da NBA. Ele marcou 14, ele matou 14 contra o Chicago Bulls em 2018. Então, o Klay, ele é um jogador fantástico que cravou o seu nome na história sendo um sidekick, sendo a co-estrela do Curry. Isso é incrível, mano. Isso é incrível. Se você pega o currículo do Klay, mano, é currículo de... Assim, é raul da fama. É um raul da fama. Um cara que ganhou quatro títulos, que foi cinco vezes All-Star, duas vezes ao NBA, uma vez ao Defense, tem o recorde de mais bolas de 3 convertidas em um só jogo na história da NBA. Esse cara é um raul da fama, mano. E ele se tornou um raul da fama sendo um sidekick. Não sendo o cara de um time. Isso é muito grande, mano. Isso é muito relevante. Então, por tudo que ele já conquistou e tudo que ele ainda pode conquistar porque vai jogar em Dallas e... Mano, assim... Não é absurdo pensar no Klay ganhando mais um título lá em Dallas. Não é absurdo. Então, por tudo que ele conquistou e tudo que ele ainda pode conquistar, pra mim o Klay, ele... Mano, é um dos grandes dessa última geração e é um dos grandes sidekicks que o basquete já teve. E aí, pra fechar essa lista maravilhosa, vamos com mais um integrante de uma dupla histórica, né? Que também dominou a liga por muito tempo. E nesse caso, foi uma dupla que dominou até mais do que os Splash Brothers. Porque enquanto os Splash Brothers venceram quatro títulos, essa dupla venceu seis. E um detalhe. Dois tripeets. Dois tripeets. Essa dupla chegou seis vezes nas finais e ganhou as seis. Tô falando, obviamente, da dupla Pippen e Jordan. A dupla formada pelo melhor jogador de todos os tempos. O melhor e maior jogador de todos os tempos. E um dos grandes two-ays que o basquete já viu. O Scottie Pippen, mano, ele foi um sidekick, mano, fantástico. Assim, ele era o complemento perfeito pro Michael Jordan. Tanto que até a chegada do Pippen, até o draft do Pippen, mano, o Jordan não conseguiu levar o Bulls pra lugar nenhum. O Bulls só foi começar a vencer quando o Scottie Pippen chegou. Foi a partir da chegada do Scottie Pippen e dessa consolidação dele como All-Star, como um dos grandes defensores da liga. O que demorou umas duas, três temporadas. Foi a partir daí que o Bulls deslanchou e aí fez o que fez. Dominou ali os anos 90 da NBA. E isso prova o que eu disse no começo do vídeo. Não importa o quão talentoso, o quão fora da curva seja um jogador. Ele não vai conseguir ganhar sozinho. Ele vai precisar de uma ajuda. E essa dupla, Pippen e Jordan, é o exemplo perfeito disso. O Jordan tinha todo o talento do mundo. Só que ele precisava de alguém pra ajudar ele. E esse cara foi o Pippen. Tudo que o Jordan conquistou na sua carreira, o Scottie Pippen tava do lado dele. Tava do lado dele. Tava ali nos seis títulos. Tava ali na medalha de ouro em Barcelona. O Pippen tava ali. E não é que ele só tava ali. Não. Ele tava ali tendo uma participação crucial nas conquistas. E é aquilo, mano. Da mesma forma que o Pippen nunca foi campeão sem o Jordan, o Jordan também nunca foi campeão sem o Pippen. Eu costumo brincar. Tudo de prêmio coletivo que o Jordan tem ali na casa dele, o Pippen também tem. O Pippen também tem. Então, os dois foram absurdamente vencedores juntos. Eles foram impressionantes. Individualmente, eles eram muito bons. O Jordan, o Gold e o Pippen. Como eu disse, um two-way espetacular. Um dos grandes two-ways que a liga já viu. O Scottie Pippen. Ele é um cara que foi sete vezes All-Star, sete vezes All-NBA, dez vezes All-Defense, dez vezes All-Defense. Liderou a liga em roubo de bola em uma temporada e foi seis vezes campeão. O Pippen foi gigantesco. Chegou a brigar pelo MVP na temporada que o Jordan se aposentou. Isso só mostra o quão bom era o Scottie Pippen. Então, individualmente, eles eram ótimos. Só que juntos, eles eram imparáveis. Imparáveis. Então, não tinha como eu montar uma lista dessa de melhores co-estrelas da história e não colocar o Pippen, que foi a co-estrela da maior estrela que o basquete já teve. Então, não tinha jeito de encerrar melhor essa lista. Não tinha jeito melhor. Então, é isso, gente. Para mim, esses são os quatro maiores sidekicks que a liga já teve. Os maiores companheiros de uma estrela. Os maiores co-stars que a liga já viu. E eu quero saber a sua opinião, cara. Concorda? Discorda? Você colocaria alguém nessa lista? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.